Senta, 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 senta Você e eu eu são raros Arnovinha do Pinheiro Esse é o Lorde Demônio, tá tocando pra você Esse é o Lorde Demônio, tá tocando pra você Começa a sentar, sentar Começa a fudir, fudir Começa a sentar, sentar, começa a fuder, fuder GGL 7 da Z, o bruxo dos Mandelão Transcrição e Legendas Pedro Negri